Comece a cantar com muito louco Porque ele é fiel Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia! Deus não rejeita a oração de um justo A oração é menos Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus Quer fazer Quando ele estende suas mãos Quando ele estende suas mãos É a hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo love Não importa love Seu amor invade o céu Deus é na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Colocando os anjos Pra contigo lutar Peguei a minha porta Pra ninguém me puxar Ele trabalha pra entender Ele caminha Caminha contigo De noite a dia De noite a dia Chega as suas mãos E o meu Deus A gente pode Comece a cantar Com muito louco 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 Porque ele é fiel Pra gente Porque Deus está morrendo Aleluia Quando ele vibra Esse Deus É porque está Atravailando Trabalhando Basta somente esperar O que Deus Virá fazer Quando Ele estende É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando Precisando louve Tá sofrendo Não importa Seu louvor Vem do céu Deus vai na frente Quebrando as correntes Tirando os esmães Rodendo aos anjos Ele abre as portas Pra ninguém as fechar Ele trabalha Pra o que nele confia De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Se levanta a sua mão Com muito louvor 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 Cante ao Senhor Aleluia